Salve, salve galera, aqui é o Marlos Branzoli, estou aqui com o meu pequeno hoje, ajudando aqui. E é isso aí, vou falar para vocês aqui brevemente sobre o escapamento Dori e o Fortuna, tá? Vamos resumir, o Dori me pergunta qual que é a diferença do Dori para o Fortuna? Galera, a diferença é 100%, por quê? Começando pelo preço, um escapamento de aproximadamente R$ 1.000,00, o escapamento aí hoje de preço de mercado R$ 200,00. Ah Marlos, por que os seus motores você está usando o escapamento Fortuna? Bom pessoal, como esse escapamento Dori é um escapamento pouco acessível para a galera, eu tentei trazer um pouco da qualidade dele para o Fortuna. Por quê? É um escapamento muito bom, já original, né? E eu estou fazendo o quê? O redimensionamento da flauta e a troca da lã de vidro. Isso tem causado uma melhora muito grande nesse escapamento, o qual a gente testou em dinamômetro e obteve um resultado. Já o Dori, ele já vem todo em inox, né? Feito em inox, aqui já é um aço carbono, né? Mais pesado. O material utilizado aqui não é o mesmo do Dori, aqui já é alumínio, né? O Dori tem a longomarca, né? Ambos, né? Tem a longomarca, mas é visível a qualidade e a diferença. E a diferença dos escapamentos, né? Então assim, se vocês querem um rendimento, o que você quer aqui? Já o papai dá, tá? Se vocês querem um rendimento, um resultado absoluto, comprem um Dori. Se vocês querem um resultado bom também, mas não ótimo, então vocês optem por um Fortuna, mas consequentemente ele já preparado, né? Redimensionado. Então é isso galera, aqui tá uma explicação breve, né? Do que a diferença dos escapamentos. E é isso aí. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Eu tenho pra todos os modelos de moto, tanto Dori quanto Fortuna. E eu envio para todo o Brasil, tá galera? Então deixa um joinha no vídeo aí, tá? Pra fortalecer. Quem puder se inscreve. E qualquer dúvida, estou à disposição aí de todos pra poder ajudar, tá? E contribuir aí com as dúvidas de vocês. Então é isso aí galera, muito obrigado. Até a próxima.